A Usina Music Bar completou seu primeiro mês de funcionamento. E é claro que essa data não poderia passar em branco. Para comemorar com muito estilo, a Usina fez a festa da galera. E agora você vai conferir tudo o que rolou de melhor nessa balada. Na noite de sábado, 12 de abril, a Usina bombou com gente bonita e atrações especiais. A cantora Fabrícia e o cantor Ivo Brau contagiaram o público. E além de celebrar o primeiro mês de funcionamento, a festa contou também com um oficel honorário. O empresário Emanuel Pessoa, da loja Fierro 4, comemorou seu aniversário na Usina e recebeu amigos e convidados em alto estilo. E você? Tá esperando o que? Reúna sua turma e caia na balada com a Usina Music Bar. Você vai adorar!